E aí galera, beleza? Fê Batista aqui, e bom galera, estamos aqui com um jogo muito doido de browser que se chama There is no game, não tem jogo Mas, mas espera, olá usuário, eu tenho más notícias Ah, não tem jogo, então eu espero que você não esteja desapontado Você ainda pode ver TV, ir embora, ler um livro Ah, não, não é um jogo, isso não tem nada a ver com o jogo É só uma grande imensidade de chatice Tá bom, isso aqui não é um jogo Não tem nada a ver aqui Não tem nada o que fazer, pera Você pode ir embora e me deixar sozinho Obrigado Não, pera, deve ter alguma coisa, calma, eu preciso clicar em algum lugar Adeus Ah, e por favor, não encoste no título Ainda não tá muito seco Hum, então tem um... Especialmente a letra O, cadê? Ah, moleque Opa O que você fez? Você arruinou o título Coloque de volta Tava aqui, né? Aqui Opa Ah, esquece Eu vou arrumar quando a próxima pessoa abrir o jogo O não jogo Não tem nenhum jogo aqui Não tem jogo Tá, mas ele falou pra me colocar de volta Não vai, ó O que que é isso? Pera, pera, pera Isso daqui tava saindo quando eu jogava ali pra baixo? Ah, pera Então a gente coloca aqui onde era o lugar E joga Pera, é só jogar É só jogar, é só jogar Opa Sério? Você vai quebrar tudo? É, eu vou quebrar tudo Não encoste nisso Ah, fica quieto aí, meu Você está tentando me matar Ah Ok, então Oh, 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 oh Pronto, acertei Para com isso agora Eu acho que a gente tá bem Chama o super-homem pra isso Ah, só em caso O que que é isso? Kriptonita Caraca, o cara, ele tá Isso, isso Destruou minha vida Mas que sujeira Olha que da hora Pum 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 Pera, isso daqui é prego? Ou tem que Tem que jogar em cima Não É prego Caraca, não O que você acha que está fazendo, usuário? Não Não olhe É privado Pera aí Pera, é o título do jogo There is a game There is a game O título é There is no game Mas tem o jogo Cadê o jogo? G Dá pra colocar game? Dá, 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 dá Aqui, ó Aqui, ó Não, 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 não Não, 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 não Ah, não Mentira Que esse é o jogo Não, tá de zoa Eu tenho que jogar isso? Não jogue É esquecido Se você jogar eles vão vir Eu não quero que eles venham Eles quem? Eles podem me matar, você sabe? Por favor Mas quem que é, homem? Me explica quem é que eu paro Dependendo, né? Vai que eu Vai que eu Bill Gates, sei lá Pare de quebrar os blocos Opa Ah, então agora ele vai Ele vai ficar nessas aí De ficar jogando pro lado, né? Eu preciso achar um jeito de parar com você Ah, eu tenho uma ideia Vai ser mais difícil agora sem a bola Mas Eu posso quebrar eles? Mas tá falando ali, ó Score 3200 Eu ainda tenho mais duas bolas Mas como que Não tem bola Nenhum lugar Mas eu ainda tenho mais duas bolas Ah, não tem nada que pareça com uma bola Tem, mas eu tenho duas bolas Ainda Ah, não Tá de zoa Tá Tá de zoa Eu vou jogar aqui Ah, moleque Ah, meu Deus Vai cair Calma, calma, calma Eu não me sinto bem O que que tá acontecendo? Eles estão aqui Quem? Glitches Meu Deus Tá Os bugs estão chegando Eu falei pra você parar Você tem que achar um jeito de De acabar com isso Isso é um desastre Como que eu posso virar um sucesso sem todos esses glitches? Eu preciso pensar Eu sei três possibilidades Meninas bonitas armadas Muitos zumbis E sangue, é claro Ou um... Uma cabra Calma, 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 calma Eu vou conseguir Eu vou... Consegui Ganhei Tá, mas tem... Tem uma coisa pra me fazer Ou eu tenho que voltar Tá bom, volta Ah, pega as letras que isso pode nos ajudar de novo Tá Tá, mas o que que eu tenho que fazer? Ele, ele, ele... Sexy... Garotas sexys ou zumbis Mas cabras E nós nunca entendemos Como um goat Pode atratar usuários Pera, pera Dá... Dá pra colocar cabra? Go... Goal... Goat Uma cabra Cabrichas Cabrichas Cabrichas